Música Salve salve galera do youtube, seja tudo bem vindo a mais um episódio da nossa saga com a portuguesa Esse é o 14º episódio da nossa saga com a Lusa Vamos que vamos e hoje temos jogos contra Corinthians, Santo André, Volta Redonda, Vitória e Jaco e Pense Esses são os jogos de hoje no episódio né E galera, quem não for inscrito se inscreva no canal, deixa aquele like E ative o sininho para estar recebendo as notificações E passem em nossos canais parceiro, link na descrição Tamo junto, bora lá para o episódio, vamos estar enfrentando o Corinthians né Lembrando que a classificação está o seguinte né Nós estamos no grupo 1 com o Oeste, Santos e Guarali né Tamo em terceiro aí com 11 pontos ganhos Ou seja, nós temos que ganhar do Corinthians e torcer para o tropeço do Santos E vamos tentar garantir uma vaga aí entre os primeiros aí no Paulista da primeira divisão Beleza? Vamos lá, bora para o jogo, bora aí contra o Corinthians Vou estar escalando aqui o time Antes de escalar eu vou estar mostrando o elenco do Corinthians né Tá aí o elenco do Corinthians né Tem um... Tem o Everaldo como seu principal artilheiro aí O Everaldo, o Evanilson também O Young Gonzalez É um baita elenco né Fica até meio... Meio desproporcional né A gente enfrentar o time do Corinthians Assim a gente tem um elenco Razoavelmente né O elenco de terceira De segunda divisão por aí né Vamos lá, vamos estar escalando aqui o time Mas vamos lá mano Aqui a Lusa Vamos estar jogando de vermelho e verde Vamos estar escalando o time aí no famoso 4-4-2 Beleza? O time que vai a campo é Dudu Brandão, Felipe Almeida, Matheus Vargas e Vinícius Anuncelo Novo lance é Fabrício Bigode e Sebastião Gamarra Vinícius Silva e Léo Pereira na laterais Na zaga é Ronaldo Silva e Pantico No gol Marcos Virícius Vamos jogar fora de casa Pra cima deles Lusa Vamos que vamos Começa o jogo aí na Arena Corinthians Vamos lá, até agora 0x0 Vamos Lusa, vamos Lusa O Corinthians tá com mais posse de bola né O Corinthians abre o placar com o Pedrinho Vamos lá, até agora 1x0 Fim de papo aí no primeiro tempo Vamos perder né O jogo fora de casa aí E vamos dando adeus né Praticamente as possibilidades de classificação Eu vou manter esse mesmo elenco Eu vou manter esse mesmo elenco Eu acho que eu vou modificar algo aqui mano Eu vou jogar ataque total Pelas laterais né Já que eles estão Não, não, não É, eu vou jogar pelas laterais Vamos ver se dá certo Beleza, pra cima deles Lusa Vamos lá, até agora 1x0 pro Corinthians Aí começa o segundo tempo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 1x0 E vai se aproximando o fim de jogo Corinthians faz 2x0 com o Michel Macedo Corinthians vence aí o jogo por 2x0 aí na Arena Corinthians Que não é mais Arena Corinthians né Como vocês sabem mudaram o nome Eu não lembro o nome do estádio Beleza, perdemos aí O Corinthians teve mais posse de bola Mais finalização, foi mais soberano né O Corinthians tem um elenco bem forte né Perto do nosso, mas beleza Vida que segue, vamos dar continuidade aqui Agora vamos tá pegando o Santo André Vou tá vendo a classificação A gente mantém aí a terceira colocação Com 11 pontos ganhos Né, a gente não tem chance mais nenhuma né De classificação Vambora Vamos lá, vamos tá pegando o Santo André Vamos tá vendo o time do Santo André aí O time do Santo André também é razoável né Dá pra gente jogar de igual pra igual Né, eles tem o Fernando Henrique aí Como seu principal jogador aí O estrela né O principal goleador é o Neto Berola Beleza, beleza, beleza Eu vou tá salvando aqui Vamos lá Vamos tentar ganhar aí E encerrar aí a nossa participação Do Campeonato Paulista né Então bora lá, bora lá Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2 4-4-2 Jogo equilibrado Vamos jogar equilibrado E pelo meio Beleza, vamos tá pegando o Santo André Em casa No Canindé Pra cima deles Lusa Começa o jogo aí no Canindé Pra 14 mil pessoas E vamos que vamos Lusa Lusa abre o placar com o Léo Pereira Neto Berola empata de falta Dudu Brandão Vira o jogo Vamos que vamos Lusa A Pitob Daí fim do primeiro tempo Que jogo é esse amigo Que jogo é esse Vamos tá fazendo as alterações aqui Deixa eu ver Vamos tá fazendo a alteração na zaga Colocar o Pantico No lugar do Ronaldo Silva Vamos tá substituindo também o lateral Deixa eu ver aqui Finalização pela direita Vou manter ali o meio de campo O meio de campo vou manter o mesmo Vou colocar o Adilson Bahia também pro jogo Colocar o Adilson Bahia do lado do Felipe Almeida Beleza Bora pro jogo Bora Lusa Começa o segundo tempo aí no Canindé Vamos lá vamos lá 3x1 Pantico Faz o terceiro gol 4x1 4x3 Que jogo maluco Fim de papo galera Não consegui nem ver quem fez os gols Vamos lá Agora com mais calma Vamos ver quem fez os gols aí da Da portuguesa aí Contra o Santo André Que jogo hein Que jogo foi esse Léo Pereira abriu o placar Os 16 minutos Neto Berola empata de falta Os 23 Dudu vira o jogo com Os 32 Pantico aos 17 do segundo Faz 3x1 4x1 Dudu Brandão Aos 29 Fabrício De falta Faz aos 34 E aos 36 Inácio Pompeu Faz 4x3 Diminuindo aí Tivemos mais posse de bola 61% de posse de bola 17 finalização 20 o desarme E 16 passos errados Beleza Se despedimos aí do Do campeonato paulista né Com uma vitória aí no fim Vamos tá avançando Vamos tá avançando aí Tá aí né Vamos ver como é que ficou As quartas de final O Santos ganhou do Oeste O São Paulo perdeu Pro Corinthians Por 3x1 O Palmeiras ganhou de 1x0 Da Ponte Preta E o Red Bull O Bragantino ganhou do Botafogo Por 2x0 Vamos tá avançando Vamos tá vendo aí A semifinal O Santos ganhou do Corinthians De 2x0 Vamos ver quem fez os gols Raniel e Caio Jorge E o Palmeiras venceu O Bragantino por 3x1 Gol de Rony Bruno Henrique E Vitor Luiz Vamos ver aí Vamos continuar avançando A final do primeiro jogo O Palmeiras venceu Por 2x0 O Santos Dudu E Rafael Veiga né Vamos lá Vamos tá avançando Tá aí O segundo jogo da final Foi um baita jogo 4x3 aí 4x3 aí O Palmeiras venceu Campeão paulista aí Né Desse ano Gol de Rafael Veiga Rony Patrick de Paulo E Rafael Veiga né Aí Diego Pituca Marinho E Marinho né Beleza Sempre ele Vamos tá avançando Beleza Tá aí as As decisões aí Dos campeonatos Da 2ª divisão Do Paulista né E da 3ª e da 4ª Vamos continuar avançando Copa Libertadores Né Na disputa Não disputa né O Santos já estreia perdendo Pro Serro Portenho Vamos continuar avançando Aqui Tá aí as finais aí Do Da 2ª, 3ª e 4ª divisão Tá aí os jogos Vamos continuar avançando Tá aí Beleza 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 O Cariocão também Tá acabando O Flamengo ganhou Com o gol do Gerson aí Santos estreia Perdendo de novo E foi eliminado né Praticamente foi eliminado Aí da Preliminares aí Da Libertadores Beleza Vamos continuar avançando Flamengo ganhou aí De 4 a 2 Do Fluminense Vamos ver que vai ser a final Flamengo e Botafogo Flamengo ganhou Vamos continuar avançando Tá aí Liga dos campeões Da Coca-Cafe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Botafogo ganhou Do Flamengo De 1 a 0 No segundo jogo da final Vamos lá Liga dos campeões Da Coca-Cafe E agora sim galera Agora sim Eu vou estar salvando Agora sim vai começar A... O Brasileirão da série C aí Com a portuguesa Vamos ver aqui as notícias né É... Pré-classificação Pra Copa do Brasil Beleza Tamo na pré-classificação aí A gente não deu né Pra chegar na final Mas nas finais né Do Paulistão Mas vamos lá A vida que segue O nosso intuito é É a série C né Vamos manter aqui Vamos tá vendo o time Do Volta... Volta Redonda Que tem um baita elenco né Tem um baita elenco aí O seu goleador aí É o João Carlos Né Tem um baita elenco aí Tem um time Bom Vamos lá Vamos lá Vamos tentar estrear aí Com vitória aí Contra o... Na série C né Contra o Volta Redonda Vamos jogar fora de casa Vamos tá escalando o time Aqui no famoso 4-4-2 Vamos lá O time que vai a campo É Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Anucelo Fabrício Bigode Sebastiangamarra Vinícius Silva E Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva E Pantico No gol Marcos Vinícius Vamos lá Pra cima dele Lusa Vamos lá Começa o jogo aí Começa o jogo aí Na série C Pra Portuguesa E Volta Redonda Até agora 0x0 Boa Felipe Almeida Abre o placar pra Lusa E fim de papo No primeiro tempo Vamos que vamos Lusa Vamos tá olhando aqui Eu vou manter esse mesmo elenco Né Não vou fazer alteração Vamos lá Eles tão jogando No contra-ataque Né Tão jogando também No 4-4-2 Beleza Tão jogando no equilibrado Tá suave Vamos lá Vamos lá Felipe Almeida Diminui aí Pro Volta Redonda Mas é tarde Nós estreamos com vitória Na série C Com gol de Felipe Almeida E Dudu Brandão Marcão desconta Pro Volta Redonda Vencemos por 2x1 Tivemos 49% Tivemos 49% de posse de bola 18% de finalização 21% de desarme E 19% de passes errados Beleza Vamos dar continuidade aqui Vamos lá Com isso Com isso galera Nós tá em terceiro Aí no campeonato No campeonato Na série C O nosso grupo É o grupo 1 Com vitória Com vitória De Pernambuco Jacoipiense Globo São Bento Manaus Volta Redonda Brusque Santa Cruz E Paysandu Né galera Esse é o nosso grupo Tá em um grupo 2 Aí também Tem o Ituano Guarani Sampaio Correia Vila Nova Boa Esporte Santo André São José Ipiranga Direxin Tombense E 13 né Esses aí são É o outro grupo Beleza Tamo indo bem Já estreamos com vitória Agora vamos tá enfrentando O Vitória né O Vitória de Pernambuco Que é o líder Que é o líder do campeonato Vamos tá vendo o time do Vitória Aí Tem um bom elenco também Tem uns jogadores interessantes aí Beleza 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 Eu vou tá salvando Bora lá Agora vamos jogar em casa Contra o Vitória No Carindé Vamos lá hein Vamos que vamos Vamos jogar no famoso 4-4-2 Bora que bora Pra cima deles Começa o jogo aí no Carindé E 1x1 Felipe Almeida Empata o jogo Vamos que vamos Lusa Gilvanildo faz o gol também Pro Vitória Vamos que vamos Lusa Vitória faz 2x1 Vira o jogo Com Vinícius de novo Giovani E Vinícius né Fizeram aí pro Vitória Vamos lá Lusa Vamos lá Lusa Tamo jogando em casa Vamos manter aí mano Vamos manter a mesma pegada aí Bora pro jogo Começa o segundo tempo Vamos Lusa Vamos tentar o empate aí mano Boa Dudu Brandão Empata pra Portuguesa Vamos Lusa Vamos virar Bora Lusa Boa Boa Felipe Almeida Faz 4x2 E vira que vira Lusa Boa Giovani faz 1x0 aí pro Vitória né Empatamos com o Felipe Almeida O Vinícius Vira aí pro Vitória Nós empata com o Dudu Brandão E viramos aí com o Felipe Almeida Dois gols aí Nos acréscimos Beleza Vencemos o jogo aí contra o Vitória Tivemos 61% de portas de bola 18 finalizações 18 desarme E 18 passes errados Beleza Vencemos aí o segundo jogo No Campeonato Brasileiro da Série C Vamos manter aqui a mesma pegada Vamos lá Vamos tá avançando Agora o último jogo aí Do vídeo de hoje galera Vai ser contra o Jaco e Pense Nós é o líder né Vou tá mostrando aqui a classificação Nós é o líder com 6 pontos ganhos aí No grupo 1 O Sampaio Correia e o Vila Nova Vão liderando o grupo 2 Vamos tá dando uma olhada agora Na artilharia mano Vamos ver quem é o artilheiro Da Série C Tá aí o Felipe Almeida Aí é o artilheiro aí Com 4 gols Né em 2 jogos O Dudu Brandão também é artilheiro Com 2 gols em 2 jogos Beleza Aí vem o Cristiano E o Vinícius aí do Vitória Boa e o César aí também Esses são os artilheiros Vamos lá Vamos tá avançando Eu vou tá salvando aqui Vamos aí agora jogar Com outro Jaco e Pense Aí vamos tá dando uma olhada No elenco do Jaco e Pense Aí tá em sétimo lugar No campeonato O time do Jaco e Pense Também é bom Né É um time bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tá jogando aí Vamos jogar fora de casa Aí o último jogo da live Vamos que vamos galera Vamos com tudo Lusa Em busca aí Da tão sonhada Série B aí O acesso ao Série B Tá jogando no famoso 4-4-2 Vamos jogar de branco Beleza 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 Pra cima deles Lusa Vamos que vamos Começa o jogo aí Pra português Jaco e Pense Fora de casa No Eliel Martins Vamos lá 1x1 Que jogo é esse? Sebastião Gamarra É expulso Vamos tá recompondo aqui O meio de campo O volante Beleza Vamos tá colocando O Matheus Vargas Aqui o Dudu Brandão Um pouquinho mais recuado ali Pra ajudar o Matheus Vargas Ali no meio Beleza Partiu Vamos lá Vamos lá Viramos o jogo Como assim mano Eu não vi esse gol Ronaldo Silva Vira aí pra português Eu não vi o gol galera Foi aos 38 minutos Do primeiro tempo Eu não vi Que incrível isso Beleza Tamo vencendo Vamos tá colocando O lateral aqui Beleza Vou manter esse mesmo time Partiu pro segundo tempo Pra cima deles Lusa Vamos lá Tamo vencendo aí Vamos manter esse resultado Tamo com a menos Jogando desde o primeiro tempo Vamos Lusa Vamos Lusa Vamos lá Vamos lá Vai se aproximando 3x0 Felipe Almeida 3x1 Quer dizer Felipe Almeida Faz aos 39 minutos E vencemos Mais uma No campeonato Na série C Dudu Brandão Ronaldo Silva E Felipe Almeida Fazem pra portuguesa Tivemos 49% De posse de bola 18 finalização 14 desarmes E 15 passes errados Beleza Com tudo isso Tá aí a liga Campeões da CONCACAF Com tudo isso Galera Nós mantém a liderança Tamo invicto Na série C Na série C Com 9 pontos ganhos Em 3 jogos Beleza Vamos jogando muito bem Começamos muito bem A série C Do brasileiro Com 9 pontos ganhos O Volta Redonda Tá em segundo Com 6 O Paysandu Em terceiro Com 6 O Manaus Com 5 No quarto Beleza No grupo 2 Vem Sampaio Correia Vila Nova São José E Guarani Boa Beleza Beleza Eu vou tá salvando Eu vou tá salvando aqui Baita jogo Temos 1 milhão Em caixa Eu vou manter Essa grana Porque eu não vou ficar Fazendo loucura Vou tá mantendo As finanças Em dias Sempre tá mantendo O mesmo sistema De contratar Pegar jogadores Por empréstimo É uma dica muito importante Pra quem quiser Iniciar Numa quarta divisão Pegando time fraco Pra tá subindo É uma boa dica Usar a base E pegar jogadores pontuais Contratar jogadores pontuais Contratei o Matheus Vargas O Felipe Almeida Peguei jogadores Por empréstimo Isso é muito importante E galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações Passem no nosso canal Parceiro E valeu galera Fui Pra cima deles Luz Valeu Valeu Muito obrigado aí A todos E vamos lá galera Vamos lá Vamos esmagar o like Aí tamo junto E fui Fiquem com Deus E até a próxima